Faz essa divulgação e tal, é legal, mostra o envolvimento e o torcedor ficou maravilhado ontem quando esse vídeo rodou nas redes sociais. Isso é trabalho de assessoria de imprensa, o torcedor vê isso aí e fica feliz da vida, esperando logo ele comemorar um gol assim no Beira Rio. Nós temos aí os jogos das quartas de final de ontem, da Copa do Brasil, temos os gols, o Cruzeiro venceu o Potiguar ABC. Fiquei preocupado com o Cruzeiro, hein? É, não jogou bem, mas mostra o que nós estamos dizendo aqui há muitos dias, Ribeiro, que o Cruzeiro está embora, tem jogado no time reserva, mas o Cruzeiro não é mais o mesmo. O Cruzeiro já não tinha jogado bem contra o esporte pelo campeonato brasileiro, tá? Contra o esporte o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro vem numa curva descendente em desempenho, é isso que deve estar preocupando. O Inter teve essa mesma curva cinco jogos atrás. Mas, pois é, mas é que nós estamos nos aproximando do momento decisivo da competição e que tu tem o Inter subindo e o Cruzeiro descendo, isso é significativo. A decisão é final de semana, final de semana encaminha o campeonato. Temos também o gol do Botafogo aí, Paulinho, Botafogo 2, Santos 3. Um jogaço, foi um jogaço. Robinho jogou muito, foi expulso. O Botafogo jogou demais. E o Botafogo mostrando todas as suas fragilidades e teve o goleiro Jefferson e o Emerson Sheik, ambos machucaram. O Jefferson quebrou o dedo. Que coisa, hein? O Jefferson quebrou o dedo e muitos acham que o Marcelo Groi poderia ser convocado no lugar dele. Não, eu acho que o Jefferson se recupera, né? Mas é que eu acho que o Jefferson se recupera, né? É, a tendência é que ele se recupere. Valeu nesse gol. Mas o goleiro quebrar ou... Seria uma luxação, não? Seria bem uma fortura. Ele saiu com o dedo meio torto. Dedo da mão. Dedo da mão. Pra goleiro, se fosse o Manga não seria pro centro. Dedo mínimo. Se o Ribeiro, por exemplo, tem um problema de visão, não muda nada, né? Tu não tem enxergado muito futebol mesmo, então pra ti não muda nada. Agora o Jefferson usa a mão pra defender. Pra voltar a tempo do amistoso? Ele acha que sim. O Jefferson colocou no seu Instagram que acha que fica um jogo fora contra o Vitória e volta pra seleção. Temos o Gonçalo sobre isso então com informações. Alô, Gonçalo, Central Band do Esporte. Ele vai ser reavaliado hoje à tarde pelos médicos do Botafogo, Jefferson Maneguet. Mas ele fez questão de tentar tranquilizar o torcedor do Botafogo e também do Brasil, dizendo que vai enfrentar o Japão e a Argentina. Mas depende do exame que vai ser realizado hoje e a princípio é sim uma luxação e não uma fratura. Muito bem. Então tá aí a explicação. O Lúcia Matos tá aqui e tem uma mensagem muito importante ao nosso telespectador. Tudo bem, Lúcia? Só não vou te dar bom dia, né? É, verdade. Pouco tempo, né? Não vou te dar bom dia, né? Pouco tempo, pouco tempo. Pois é, eu tenho um recado bem importante de um assunto que tu gosta bastante, Maneguet. Imóveis. E o sonho da casa própria, que todo mundo tem esse desejo, esse sonho, que é conquistar a casa própria. Seja porque casou, seja porque está conquistando a independência, quer sair da casa dos pais ou porque quer deixar de pagar aluguel. E a Rossi está oferecendo uma grande oportunidade pra isso. A Rossi está apresentando mais um empreendimento. O América, que é aquela região que a Rossi está desenvolvendo ali na Zona Norte, está recebendo o Rossi Flórida. Tudo o que você precisa na região que mais cresce em Porto Alegre. De lá, a gente está a apenas oito minutos do Shopping Iguatemi. Está próximo a PUC, próximo às principais vias de acesso da cidade. E as obras já estão avançadas. Eu estive lá ontem, a gente está preparando um programa especial. As torres já estão erguidas. Eles estão oferecendo apartamentos de dois e três dormitórios, de 67 a 79 metros quadrados. Tem suíte e sacada gourmet. E o Rossi Flórida tem muito mais, gente. Tem segurança 24 horas, tem área de lazer completa, piscinas adulto e infantil, fitness center, fitness externo, salão de festas adulto e infantil. Uma linda brinquedoteca, espaço gourmet e muito mais. A gente está preparando um programa especial para mostrar tudo isso para você. Eu convido vocês, então, a assistirem o Imóvel Class TV especial Rossi Flórida, que vai ao ar no dia 4 de outubro, próximo sábado, às 10 da manhã. Você vai se surpreender com um novo jeito de viver. Meneghete, agora podem falar bem do meu time, né? É Rossi, tem credibilidade. Eu quero perguntar só aos guris também. Eu sabia que... O jardineiro foi lá hoje, foi a janela, que mandou arrumar a janela. Nada de sol para arrumar, já estava lá. Foi, tá, agora aqui, ó. Muito obrigado. A lista do rancho, tá? Seguindo, a gente volta com mais de Dona da Paula. Vamos falar um pouquinho do Grêmio da Lúcia Márcia aqui no nosso programa. Até já. Rossi, compromisso com projetos de vida. Cliente insatisfeito assim, só na GVT. A mesma velocidade que eu tenho no meu computador, meu filho liga o tablet, tem no tablet, meu marido no smartphone, não oscila. E isso é muito legal também. É a velocidade e, principalmente, a confiabilidade dela. É um preço justo pela qualidade dos serviços que ela me entrega. Nossa, o outro pagava mais e recebia menos. O Brasil que a gente quer, um país livre de corrupção, com cidades mais seguras para a gente viver, com educação e saúde melhores, será construído pelo trabalho conjunto de todos os governos. Por isso, eu peço o seu voto para os nossos deputados. Vocês são sobreviventes de uma espécie em extinção. O homem, homem. A missão de Ous Pais é trazer de volta o orgulho de ser e cheirar como homem. O futuro da humanidade está em suas mãos. Chegou Ous Pais. O desodorante do homem, homem. O único com partículas de cabra macho. O Brasil que a gente quer, um país livre de corrupção, com cidades mais seguras para a gente viver, com educação e saúde melhores, será construído pelo trabalho conjunto de todos os governos. Por isso, eu peço o seu voto para os nossos deputados. A Saltec Telecom tem a melhor solução de internet dedicada para a sua empresa. Conexão confiável com atendimento especializado. Banda larga corporativa, telefonia e redes privativas de dados e voz. Saltec Telecom é uma companhia gaúcha, com assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Confiança, agilidade, conexão de qualidade. Nós temos a solução para a sua empresa. Acesse estec.net.br. Ligue pra gente. União Verde Ecológica Cristã. A defesa do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável são ações fundamentais para o teu futuro e daqueles que tu ama. Pela preservação do planeta e da vida, recicle o teu voto, recicle o Rio Grande. Eu quero os melhores planos, taxas e descontos. É isso que você quer? Então corre para uma concessionária Chevrolet. A Chevrolet manteve as condições do mês passado para você sair de carro zero no início de outubro. Feirão abre mês Chevrolet. São carros sem IPI e sem juros. Confira. Onix completo com airbag e ABS com parcelas de 399. E Cruze completo com transmissão automática e banco de couro por 69.900. E taxa zero. Feirão abre mês Chevrolet. É só nesse fim de semana. União Verde Ecológica Cristã. Somente preservando os valores da família, vamos fazer um Rio Grande melhor. Mais educação, saúde e segurança. Pastor Everaldo, 20, Vieira, 12, Lazio, 1, 2, 3. Na defesa da família, vota o inspetor Fernando Vilandes. Uma informação importante para você, os donos da bola amanhã no horário tradicional. Da 1 às 2 da tarde. Das 13 às 14. É o fim do horário eleitoral, pelo menos em primeiro turno. Talvez tenhamos horário eleitoral, muito provavelmente. A partir de quarta ou quinta-feira. Aí nós teremos novamente um horário alternativo. Possivelmente a partir da 1.20, né Chico? É. Possivelmente. Aí nós vamos lhe informando. E depois, a partir de novembro, a gente volta para o horário tradicional, da 1 às 2. Mas é importante que você saiba que amanhã e até quarta ou quinta da semana que vem, estaremos novamente da 1 às 2 da tarde. Portanto, muito mais tempo para você me ouvir, né? O que é muito bom. Mais tempo para algumas teses esdrúxulas. Ele é o menos vazado do campeonato brasileiro, da segurança à defesa do Grêmio e tranquilidade ao torcedor. Isso mesmo, estamos falando de Marcelo Groi, o goleiro que já está sonhando com um lugar na seleção. Ele é a bola da vez. E o nome mais falado nos últimos dias. Pelo menos, quando o assunto é a defesa. A gente fica chateado, brabo quando toma gol em jogo, treina, né? Isso é uma coisa particular do goleiro, né? A gente não gosta de sofrer gol. Marcelo Groi, o goleiro que não sofre gols a 799 minutos no Brasileirão. Todo jogador, ele sonha com isso, né? De fazer um bom trabalho, de ter reconhecimento. Mas nem sempre foi assim. O jogador soube esperar a sua hora. Em 2012, ele assumiu a titularidade pela primeira vez após a saída do goleiro Vitor. Veio 2013 e Marcelo teve de voltar para o banco de reservas, pois a direção decidiu apostar no goleiro mais experiente. Com isso, o recém-contratado Dida foi o dono do gol gremista. No início deste ano, Marcelo finalmente assumiu a posição. No Brasileirão, ficou fora apenas o jogo contra o Atlético Paranaense na estreia do campeonato. Depois disso, ele retornou e nunca mais saiu para a alegria dos gremistas. Além da competência em evitar gols, Marcelo protagonizou defesas espetaculares, como esta em que o centroavante Fred acertou uma linda cabeçada, mas não contava com um paredão debaixo das traves. E tem sido assim. Quando os zagueiros não dão conta, lá está ele para impedir que a bola chegue ao fundo da rede. O goleiro tenta aproveitar a boa fase ao máximo, mas já trabalha o lado psicológico para um momento em que ele considera inevitável. Isso faz parte da vida do goleiro, sofrer gols. Não tem como mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, uma coisa natural do futebol. Vamos tentar retardar o máximo possível. Nosso objetivo é que prolongue mais alguns jogos, mais um tempo, se Deus quiser, para que a gente possa manter isso aí e conquistar as vitórias. Enquanto isso, ele vai sonhando com a seleção brasileira. É uma coisa que se for para acontecer, vai acontecer. É um sonho que eu tenho, estou trabalhando para um dia conquistar isso, mas com os pés no chão, com tranquilidade, acho que tudo tem sol. Se depender do desempenho dele em 2014, o sonho poderá se tornar realidade. Embora o Rui Costa e o Luxemburgo tenham sonegado o direito do Marcelo Ogrói ter permanecido como titular do Grêmio durante um ano inteiro, o ano 2013, depois de já ter sido titular e bem durante seis meses em 2012, ele tem que ir para a seleção brasileira por uma razão só, duas na verdade. Uma, ele não toma gol. A segunda, ele é o melhor goleiro de atividade do nosso país hoje. Eu acho que sim. Eu acho que ele é melhor. Eu estou defendendo há muito tempo. Ele é de um mesmo nível que o Jefferson, que é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, mas se eu tivesse que escolher entre ele e o Jefferson, eu escolheria o Marcelo Eu acho que ele é mais seguro que o Jefferson. Pode ser. Eu vou estabelecer, Danielzinho, uma... Que medo do que tu vai falar, Inês. Uma lembrança para vocês para tentar rapidamente dizer o que eu acho a respeito de tudo o que está acontecendo. Davi, uma coisa muito positiva. Vamos lá. O Marcelo Ogrói, realmente, concordo com vocês, é para mim o melhor goleiro do Brasil. Disparado. Ponto. Acabou? Ponto não. Acabou? Não, não é isso. Eu quero lembrar para vocês que a mídia do centro do país está muito atenta. Esse é um jogo que vai passar para todo o Brasil, o Grêmio de São Paulo, 4 em 20, papapá. Inclusive na tela da Band. Lembra que o Tafarel, eu lembro antes de um Grenal, o Tafarel, ele era a coqueluche no país inteiro. Coqueluche. Só se falava no Tafarel das grises de defesa, era o melhor goleiro de espalhado no Brasil. O que aconteceu naquele Grenal? O Jorge Veras acabou inventando um chutec, né? Chutec. E o Tafarel engoliu um frango. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O Tafarel foi titular da Olimpíada de 88 depois, e virou o maior goleiro do Brasil. Ah, não. Eu sei disso. Só que na aldeia, no nosso galpão, o Tafarel ficou marcado por isso. O Tafarel tomou um frango em algum momento. Todos tomaram o Manga, tomou o Manga, todos tomaram. Marcelo, fica tranquilo, Marcelo. Trabalhe no que gosta e não terás que trabalhar o único dia da sua vida. Dá-lhe grota. Gonçalo, central banho do esporte. O Júlio César Meneghete, ex-goleiro da seleção brasileira, falhou na sua estreia. O Benfica perdeu por 3x1 para o bairro Leverkusen. E a imprensa alemã caiu em cima do brasileiro. Diz que dessa vez ele pode comemorar que levou só 3. Obrigado, Gonçalo. Amanhã, 1 da tarde, até quarta ou quinta, 1 da tarde, umas duas. Depois, horário alternativo, em novembro, novamente, 1 da tarde. Tchau.